Não é caô. O hidrogênio, de fato, deveria se chamar oxigênio. Esse cara aqui, Carl William Schill, foi quem descobriu o oxigênio de fato, tá? Isso é todo... tem uma fofoca histórica por trás disso aí. O Lavoisier levou a fama, mas ele foi um dos principais descobridores do oxigênio. E não batizou como oxigênio. Quem você acha que batizou de oxigênio isso aqui? Lá, lá. Lavoisier voltou a nossa cena aqui. Lá, lá, tomou essa descoberta do Schill e, na verdade, foi dando uma... tomando pra ele essa descoberta, fazendo outros experimentos. Na verdade, o que o nosso amigo Lavoisier fez foi muito legal, só que ele cometeu um pequeno equívoco. O nome oxigênio vem de axisgenes. Axis ou oxis em grego tem a ver com agudo ou ponte agudo. Por que pensava-se que as moléculas de ácido tinham pontinhas, por isso que elas ardiam, machucavam, ardiam a pele, ardiam a língua, enquanto as bases tinham vales em sua superfície. E o que isso tem a ver, na verdade, com oxigênio? É o seguinte, quando o oxigênio reage com uma metal, por exemplo, já se sabia na época, já alguns metais formavam um óxido. E este óxido, quando reagia com água, formava um ácido. Então, na cabeça de Lavoisier, que faz todo sentido pelos experimentos que ele fez, o oxigênio era o formador de ácidos. E ele pensava que na estrutura de todo o ácido, deveria ter o oxigênio presente. O lance é que, um tempo mais tarde, descobriram que existiam ácidos, como o ácido muriático, que é o ácido ecolídrico, que não tinham oxigênio na sua composição. Eram chamados hidrácidos. Então, na verdade, se eu pensar pela origem da palavra, o hidrogênio deveria se chamar oxigênio.